Ok, o próximo desafio é um pouco mais complexo, tá? Não precisa gravar, não é story. Você tem dois minutos. Dois minutos. Eu acho que é pior quando tem dois minutos do que quando tem 15 segundos. Não, mas... Porque 15 segundos é tipo band-aid, puxou, acabou, entendeu? Dois minutos... Aí puxa rápido que é para não doer, né? Dois minutos você tem que... Não, no máximo dois minutos você pode fazer em menos, mas menos não é 30 segundos, tá? Você pode fazer em menos, só que menos não é quanto tu quiser. Tipo 1 minuto e 30. Tá, 1 minuto e 45. Mas é assim, você tem dois minutos para fazer aqui uma palestra. Como assim? Usando... Não, 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 como assim? Usando tudo que eu já te ensinei sobre palestra. Tudo. Fazer aqui uma palestra? Aqui agora, sentadinho do jeito que você está. Você vai olhar bem no olho da câmera, você vai fazer uma palestra. Então, lembrando... E eu vou falar sobre o que nessa palestra? Exatamente, vamos pensar. Nós vamos falar sobre conectar os pontos. Tá. Dois minutos. Dois minutos. Você tem... Ah, meu Deus do céu! Trinta segundos para pensar. Tá, então tá. Marca no relógio dos trinta segundos aí. Enquanto ele pensa, o que eu vou fazer? Dá aqui para mim ou outro? Eu vou mostrar para você o que é que ele vai ganhar se ele cumprir essa prova. Eu não vou olhar hoje. Tá? Dá para ver aí, Kize? Ainda não, tá. Não, mas tudo bem. Tá, não, não. Esse daqui, inclusive, beijo especial para a Rô. Maravilhosa, arrasou. Nossa, eu adorei meu... Eu já estou feliz com esse daqui. Se eu não conseguir fazer a palestra, eu já estou... Está tudo bem, já. Mas é que você não viu esse. Ah, Sérgio. Esse é o uau. Tá, tá, tá. Bom, eu espero que, né? Eu espero que você goste. Pronto? Dois minutos. Você vai falar sobre conectando os pontos. Lembra? Você sabe o que falar. Não, eu sei, mas é que eu... Só que não é sobre você. Você vai olhar bem o olho daquela câmera e você vai agregar valor para quem está ali e está com dificuldade de conectar os pontos. E você tem não só o conhecimento sobre conectar os pontos, mas você tem a história de conectar os pontos. Certo? Tá. Então, tudo bem. Tá, beleza, beleza. Valendo. Fala, minha gente. Tudo bom? Meu nome é Pedro Sobral e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre conectar os pontos, tá? Mas o que é afinal é conectar os pontos? Conectar os pontos é a habilidade de conseguir olhar para trás da tua história e ver que tudo aquilo que tu achava que... Quando tu estava vivendo, tu achava que deu errado? Na verdade, não deu errado. Porque tudo aquilo que tu viveu está te levando até o ponto da tua vida que tu está hoje. Por isso, conectar os pontos. Isso é muito complexo. Vou desibutar, tá? Vou seguir. É... Nossa, aí é muito difícil, muito difícil de conectar os pontos. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fazia faculdade de engenharia civil e eu achava que quando eu saí da faculdade eu pensei que eu tinha perdido aquele tempo da minha vida. Só que hoje, no estado atual onde eu estou, eu consigo olhar para trás e ver que aquilo lá não foi um tempo perdido. Que só por causa do conhecimento que eu obtive naquela época da minha vida, eu consegui chegar hoje onde eu estou. E aí, esse processo de conectar os pontos, ele só se dá quando a gente olha para trás. Tu nunca vai conseguir olhar os pontos, conectar os pontos olhando para frente. Nossa, isso aqui está dando errado hoje na minha vida para que no futuro isso daqui dê certo. Então, tem uma frase muito massa que é assim. Se tudo que deu errado, tu trocaria quem tu é hoje? Se tudo que deu errado tivesse dado certo? Então, se tudo que deu errado na tua vida tivesse dado certo, tu abriria a mão de quem tu é hoje por causa disso? Eu não abriria. Porque, na verdade, o que deu errado não deu errado. Então, conectar os pontos é essa habilidade. De olhar para trás e saber que, na verdade, as coisas não deram errado. As coisas deram certo porque elas te levaram até onde tu está hoje. E aí, sabendo disso, tu tem que te colocar no presente de, pô, estou numa situação difícil na minha vida? Cara, então talvez não seja uma situação tão difícil. Isso aqui só está me preparando para aquilo que eu pedi. Sabe que tu fica sempre pedindo? Nossa, eu quero que a minha vida seja assim. Eu quero que a minha vida seja assado. Mas não está desse jeito ainda? O não estar desse jeito ainda está só te preparando para o melhor, que é o que vai vir lá na frente. Vamos lá. Dois minutos agora, cravado. Fiquei nervoso no momento ali, mas eu consegui, eu consegui, eu consegui. Palmas para Pedro Sobró. Foda-se ou mova-se. Mas vou pensar se você merece ou não. Tá. Não é que você deu uma paradinha no meio. Foi complexo, você me pegou de surpresa. Dá uma palestra de dois minutos sobre isso. E como é que foi para você? Foi assustador. E como é que você está se sentindo agora que passou? Aliviado, nossa. Tirei o band-aid. E foi bom? Foi bom, foi bom, foi bom. Qual foi o seu aprendizado? O aprendizado é que, nossa, quando começa a falar sobre as coisas, eu nunca tinha refletido tanto sobre conectar os pontos. Porque, nossa, eu juro, eu tive esse insight falando que, tipo, tudo que está acontecendo agora, de ruim, está só me preparando para aquilo que eu estou desejando na minha vida, entendeu? Aquilo que eu estou pedindo, sabe? Então, pô, às vezes eu reclamo que eu trabalho 13 horas por dia, entendeu? Mas quer ser o monstro do tráfego, meu velho? Tipo, agarra aí, entendeu? E você quer ser? Eu sou e quero ser. Continuar sendo. Então, ele ganhou. Ah, que legal! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho